Bom dia a todos, plantei um pouquinho do milho colorado, milho vermelho, milho crioulo plantei um pouquinho do milho preto, dei algumas espigas bonitas, esse aqui é o milho crioulo esse é o milho preto, milho muito bonito, já colhi bastante, debulhei bastante, já guardei e esse é um pouquinho da nossa colheita aqui da chácara Rancho Otal Caipira, aqui tem um tanquinho de peixe então esse é um pouquinho da nossa colheita de milho, já debulhamos bastante, já guardamos para nós poder plantar novamente, esse é o milho preto, milho crioulo olha só que milho bonito, excelente milho, muito bom temos outras variedades também de milho branco, temos o milho cunha e aqui é um pouco da nossa plantação aqui tem o nosso mascote do rancho, que é o nosso companheiro, né meu amigo, que é o nosso mascote aqui do rancho está fechadinho porque ele fica andando atrás da gente, então deixa ele fechado para poder fazer as coisas hoje vamos mostrar um pouquinho também do nosso tanquinho de peixe é um tanquinho de lona que eu mesmo fiz e forrei com lona lona de silagem, lona de 200 micras aqui tem bastante carpa colorida aqui tem os dois filtros, que filtram a água aqui no fundo pode ser vista aqui a bomba, que está puxando a água e que está mandando para o filtro que retorna para o tanque aqui está as carpas coloridas, dá para ver um pouquinho lá no fundo aqui tem uma carpa branca olha lá soltei 100 alevinos de carpa e algumas delas estão aí tem também o nosso tanquinho de peixe vamos ver se nós conseguimos visualizar alguns aqui inclusive tem alguns pés de banana bastante pés de banana inclusive com cacho já inclusive com cacho de banana aqui tem o nosso tanquinho de peixe inclusive aqui na beiradinha se puder ver tem bastante peixe bastante tlápia pacu e também tem matrinchã aqui é a nossa chacra aqui tem um tanquinho também onde verte a água que vai para o tanque agora vamos ver alguns porquinhos, caronchinhos que nós temos mas aqui é o pé de quiabo inclusive estou com alguns quiabos tem que ser feita a colheita ontem eu já colhi tem quiabo aqui os pés de quiabo é o suficiente aí para nós poder nos alimentar aí aqui tem a água que vem lá de cima aqui tem umas mudas mudas de limão cravo mudas de de banana musa velutina mudas de palmeira australiana mudas de maracujá esse é o maracujá azedo esse é muda de abacate esse é muda de maracujá doce essa daqui é a muda do maracujá do mato maracujá preto tem algumas mudas aqui está vendo? aqui tem uma muda que eu estou fazendo de banana maçã agora vamos ver os porquinhos que nós temos aqui temos quatro porquinhos caronchinho essas aqui são as mudas de palmito jussara é o palmito jussara palmito do mato as mudas aqui eu tenho três pé de palmito e eu peguei a semente e estou fazendo as mudas aqui nesse cercado tem os meus pombinhos deixa focar os pombinhos estão aqui aqui embaixo tem quatro porquinhos que estão descansando que são os caronchinhos são quatro porquinhos dois pretinhos e os dois vermelhinhos é o caronchinho então aqui temos um pouco de tudo temos um peixe temos um tanquinho de peixe temos os porquinhos temos a pombinha temos alguns pés de quiabo bastante pé de banana tem um chuchu aqui uma rama de chuchu com bastante chuchu inclusive temos variedades de frutas pé de cambuci outro pé de cambuci aqui e um pouquinho da nossa da nossa história está aqui e esse aqui é o milho que nós colhemos já debulhamos bastante como falei mas é o milho que nós plantamos aqui obrigado a todos fique com Deus e até a próxima não Tchau.